Música Bem, com muita chuva a situação ficou mais crítica para os moradores da favelinha, eu conheço a favelinha Fica na parte alta ali da cidade, região do São Francisco, por ali As caças que ameaçavam desabar a qualquer momento ficaram ainda mais vulneráveis Ontem os moradores resolveram fechar a rua Joaquim Macedo para chamar a atenção das autoridades para o problema Algumas famílias já estão desesperadas E a Lenilda Cavalcante foi ver, foi verificar o que estava acontecendo Põe a Lenilda Lenilda Olha, exatamente isso, domingo para as famílias que residem na favelinha Que fica localizada ao longo da rua Joaquim Macedo no bairro das Placas Nessa região, eles é um domingo de tormenta Desde, na verdade, de ontem quando iniciou as chuvas, 40 minutos de chuva Suficiente para trazer lembranças ruins para essa gente que reside aqui Porque as casas, elas vêm se locomovendo ao longo do tempo Em função do desbarrancamento Aí o que os moradores fazem? Colocam ali pernamancas, aprumam, tentam sustentar de alguma forma Mas de ontem para hoje a coisa se tornou insuportável E eles decidiram radicalizar fechando a rua Joaquim Macedo Para chamar a atenção das autoridades para a problemática que estão vivendo Que é grave, gravíssima Que crianças, adultos, idosos correm sério risco de morte Não é somente de se ferir, não, é de morrer mesmo Nós não temos condições de subir Porque realmente ali a situação está difícil Mas aqui a gente já pode mostrar para vocês o que está acontecendo Bem aos seus pés e tapam a costa Mostra aí a realidade cruel dessas famílias Que poderiam sim estar agora reunidos depois do almoço Talvez assistindo televisão, um filme Alguns já se caminhando para a igreja Mas dada a situação em que se encontram A única coisa que eles podem fazer é se reunir na beira do rio Melhor dizendo, na beira da rua Esperando alguém que olhe por eles Alguém que dê um abrigo Porque daqui para frente a situação é ter um local para ficar Que ele já não tem A sua casa já caiu ou está prestes a cair? Minha casa já caiu Nós já levantamos ela com ripa, com perna manca, com tudo Eu procurei assistência social Fui no bombeiro Fui em tudo quanto foi canto Hoje Até que foi o que eles me disseram Que eles não podiam fazer nada Porque eles não estavam sabendo de nada ainda Desde ontem que tem criança aqui passando fome Tem pai de família aqui que não pode nem trabalhar Esse pai vai falar tudo e chega que a família morreu Pode estar morto dentro de casa Ninguém vai me falar Amanhã vamos resolver Não, nós queremos hoje Nós queremos hoje Provisão é para hoje Não é para amanhã não Amanhã não precisa Mas nós estamos todos mortos mesmo aqui A coisa aqui é séria Ali embaixo daquela casa Tem um homem tentando ali Usando o macaco hidráulico Levantar e substituir as peças Mas acontece que está muito encharcado o terreno E até na pisada Ele vai cedendo Aqui, pais vocês não estão tendo mesmo, né? E a cada dia Um momento vocês estão socorrendo o vizinho Daqui a pouco tem que voltar para a casa de vocês Que a situação é a mesma É a mesma Porque nós até para trabalhar Nós estamos sujeitos a perder o nosso trabalho Entendeu? Para ficar dentro de casa Porque as crianças hoje estão tudo com fome Entendeu? Porque nós não podemos ficar dentro de casa Para fazer uma comida nem nada Porque não tem ninguém Porque na hora de vir Para ver as casas da gente Ninguém vem para ver E nós vivemos aqui Dentro desse buraco Que nós não podemos nem pisar no chão Porque a perna da gente afunda Entendeu? Aqui tem gente que tem moto Está ficando tudo na beira da rua Em tempo de ser roubada Assaltada e tudo Entendeu? Por isso nós ficamos no meio da rua hoje Eu gostaria de fazer um apelo Que eles estivessem em dó Que nós também somos seres humanos Nós também precisamos De uma vida melhor E uma vida melhor agora Nesse momento Ao nosso ponto de vista Seria um lar para a gente ficar Né? Claro que ninguém quer ficar em cima de cada um A gente quer ter o nosso lar Se a gente tem uma casinha aqui É pequenininha Mas é nossa Eu não posso sair com a moto Porque não tem condição Se for necessário Eu tenho que ir de onde? Boa pé? Ou da meu jeito? Elida Cavalcante Para o Gazeta Alerta Eu tenho tempo produção ainda? Tem um minuto, dois? Tenho? Olha Alguém do estado Alguém do município Tem que ir até a favelinha Conversar com os moradores Identificar o problema de cada um Todo mundo já sabe Lá está desabando O solo está rachando O solo está rachando E as casas Podem cair a qualquer momento Por isso que eles estão fazendo esse apelo Eu conheço a favelinha Eu conheço a favelinha Mora só gente humilde lá Trabalhadores E que precisam De uma solução para o problema Para o problema Alguém tem que ir aí Conversar com a comunidade E acenar Com a possibilidade De resolver o problema A gente quer A gente quer Ser tratado com respeito Se possível Um local Para morar Não dá para ficar aí Porque o solo está rachando Tem subido muito O solo está cedendo As casas Estão Despencando Barrotes Barrotes caindo Carras Casas saindo Do chamado plumo E aí o povo reclamando E reclama com razão E reclama com razão Hoje pela manhã Nossa equipe ouviu O representante Da prefeitura Sobre as providências Que estão sendo tomadas Para amenizar O sofrimento Dessa vida Alguma coisa Tem que ser feita mesmo E é para ontem já Marilson Maia Nós procuramos A prefeitura De Rio Branco Para alguém Se manifestar Acerca deste assunto Envolvendo os moradores Da conhecida favelinha Do bairro Placas E quem pode nos falar É o secretário De coordenação política Do município Márcio Oliveira Márcio Como a prefeitura Está agindo Ou o que está sendo feito Com relação Aos moradores Daquela área Bom No momento da matéria Ontem Nós estávamos no local Nós ficamos de duas da tarde Até seis e meia A defesa civil Continuou Porque além de mim Estava coordenando o trabalho Lá pela prefeitura Tinha defesa civil municipal Tinha assistência social Do município E assistência social Do estado Nós vimos que é um grande Um problema antigo Há três anos atrás Foi feito um levantamento Lá Somente foram notificados É uma área de risco Desbarrancamento Nós tivemos pedaço De área lá Que foi Que desceu Mais de meio metro Então a defesa civil Fez o levantamento Identificamos 22 famílias Que estavam com risco iminente De ter as suas casas Prejudicadas Com relação à chuva E ontem mesmo Nós fizemos o encaminhamento Dessas 22 famílias Hoje no local Nós temos uma equipe Da assistência social Uma equipe da defesa civil Continuando esse trabalho E vendo a quantidade De famílias Que ainda estão atingidas Então a prefeitura Municipal E o governo do estado Já está dando assistência A essas famílias A gente sabe que tão logo A prefeitura resolve Essa situação O local deve ficar desocupado Mas é sempre aquele risco De famílias voltarem A se instalar lá de novo Deve ser feito alguma coisa Nesse sentido? É, tem que deixar claro Que as 22 famílias São famílias que estavam Em risco iminente É lógico que tem outras famílias Que estão no local Nós estamos vendo De forma que a gente vai atuar Com essas famílias Porque a maioria das pessoas Tem inscrição Na programa de habitação E nós vamos estar acompanhando Ao longo da semana Mas essas famílias Que estão com o problema Imediato Nós já estamos retirando E vamos continuar na área Fazendo avaliação Da quantidade de famílias Que ainda vão ficar no local Obrigado Márcio Está aí portanto então As informações Do Márcio Oliveira O secretário de coordenação Política do município Acerca desse assunto Envolvendo os moradores Do bairro Favelinha Como é conhecido Aquele local das placas Marilson Maia Para o Gazeta Alerta Cloud Acerca dos No Acerca do município